Vereador Roninha, podemos. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde nobres pares, boa tarde a você que está nos assistindo, você que está em casa. Eu quero começar a minha fala dizendo, antes de começar a mostrar os vídeos, o slide, eu quero dizer sobre a marcha que teve em São Paulo, com 3 milhões de participantes, ficou dois anos sem a marcha e essa marcha voltou de novo presencial e teve 3 milhões de pessoas participando dela. LGBT é uma causa que às vezes muitos negam, criticam, mas assim, é uma causa que não há necessidade de você gostar ou até aceitar, mas respeitem, respeitem, só isso. Eles pedem somente respeito, porque ninguém, ninguém e muitos deles não nascem com a genética, não nascem com a genética. Prestem bem atenção no que esse vereador está falando, muitos deles não nascem com a genética. Muitas das vezes, muitos deles são condenados, julgados, ameaçados dentro de casa. Muitos deles, muitos deles, dentro de casa na infância e crescem traumatizados com a situação dentro de casa e tomam rumos diferentes daquilo que seria para a vida deles. Muitos deles, muitos deles, às vezes, dentro de casa, são criticados, julgados, malhados ou até, não confirmando, mas muitos casos deles podem ser até abusados quando criança. Acabei de ver um vídeo ali na internet que um pai confessou ter abusado da filha de 10 anos. Então, fica aí o vídeo que eu gostaria que colocasse agora, explicando um pouquinho dessa marcha aí LGBT em São Paulo. A homofobia é uma violência de ódio que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você. E contra todos nós que acreditamos num país melhor. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto. Por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro. Acredita que juntos somos mais fortes. E que podemos dar um baixo na violência. E construir um futuro melhor. Para todos nós. Não fique calado. Não fique calado. A homofobia. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Só é bom para um. Quando é bom para todos. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Empatarias. O Brasil. Tchau, tchau. E aí Aí fica bem claro que a gente tem que respeitar a opinião de todos, cada um tem a sua. Mas eu não podia deixar de passar esse vídeo, porque quando estamos na rua pedindo voto, a gente abraça LGBT, a gente abraça o palmeirense, o São Paulino, o Santista. Aí hoje eu vim na tribuna com a Camisa do Coríntia. Ah, mas você não vai na tribuna com a Camisa do Coríntia, o palmeirense não vai gostar, o Santista não vai gostar. Quando votaram em mim, sabiam que eu era corintiano. Agora eu ganhei, eu tenho que me esconder atrás de uma capa preta? Então, gostou, né Edgar? O Edgar está aqui dizendo que gostou da camisa. Beleza? Vai corintiano também, né Rodrigo? Então, assim, voltando, tirando a parte da brincadeira do time, esse assunto que acabei de passar aqui é sério, é sério. Não podemos, não podemos, não podemos tampar os olhos para essa situação. Temos que respeitar, temos que respeitar. Então, esse vereador pede simplesmente respeito, não precisa gostar e não precisa aceitar. Respeitar. E aqui agora, a gente vai estar fazendo um vídeo também, até de solidariedade à família, né, do Dom Filipes e do Bruno Pereira, que estava ali, né, numa causa contra a pesca irregular, né, e acabaram sendo brutalmente assassinados numa causa. É assim que a gente tem que ver a situação. Levanta uma causa e é brutamente assassinado. E também sobre a Gabriela, né, a procuradora, que muitos viram aí nas redes sociais, na TV, que foi agredida pelo seu companheiro de trabalho, devido a ela solicitar aí uma ação trabalhista contra o mesmo, né, por agressão, o assédio, e ela foi brutamente espancada. Então, a gente faz o repúdio também dessas cenas lamentáveis. É o que a gente não quer que aconteça lá fora também com LGBTs também do Brasil. Porque pode acontecer violência, né, não aceita, eu não gosto, eu sou contra. Respeita, gente. Respeita. Violência não é tudo. Pode mostrar o vídeo aí, por favor. Vidas imigrantes negras importam. Há um ano, morreu João Manuel, um imigrante angolano, trabalhador aqui no Brasil, assassinado num crime racista e xenófobo. Os nossos irmãos africanos que moram aqui no Brasil, que muitas vezes estão no comércio ambulante, sofrem diariamente com o racismo estrutural brasileiro. Assim como o João Manuel perdeu a vida, são vários casos de imigrantes africanos injustiçados quando trabalham aqui no Brasil. Sofrem racismo, sofrem violência, sofrem xenofobia, sofrem com um Estado absolutamente opressor contra a população negra. Toda a minha força e todo o meu apoio à população negra imigrante em São Paulo e no país inteiro. É isso daí. E temos que acabar com o tabu da violência contra essas pessoas. Pode mostrar o próximo agora. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Próximo. 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 Agora vamos falar das solicitações que a gente está fazendo aí para o Poder Público. Esperar aí que estão os endereços, aguardar aí as respostas dessas manutenções que a gente está pedindo aí. Próximo. Isso aí é um lixo que está jogando em frente ao CDHU do Campo Grande. A gente falou canteiro central, pediram para a gente consertar e falar área pública. Porque ali na canteira central, área pública. Então, limpar a área pública. Depois nós vamos consertar isso aí. Mais em frente ao CDHU. Próximo. Também estamos pedindo aí essa manutenção no Jardim do Vale. Próximo. E lembrando também, já para falar, pode deixar aí que eu vou falar. Estou percebendo a rapidez e a qualidade da equipe do SAI, da nova terceirizada que está prestando conta aí. Parece que a gente está fazendo o pedido e está sendo atendido com mais rapidez. Não está mais como o ano passado. Parece que estão cumprindo com as obrigações e deveres do contrato. Então, quero também já dar esse agradecimento à nova equipe aí que está prestando serviço. Continue assim. Próximo. Isso aí é as trocas de praca do Jardim Conquista, que é a situação que está. Está de cabeça para baixo, virada, apagada, em todas as ruas. Próximo. Isso aí é uma calçada lá também no Meia Lua, que fica na Escola Olívia. Então, a gente está mandando lá para a Secretaria do Estado. Manutenção, que está o ridículo lá. Próximo. Isso aí também é vazamento de água. Espero que, acho que já deve ter sido atendido, que está indo com mais rapidez. Próximo. Isso aí é a poda de árvore lá na entrada do Lago Azul, que logo os ônibus escolares não vão entrar mais lá dentro. Vai ter que pegar as crianças lá na rua, lá na entrada. As crianças vão ter que andar um pouco mais, porque os ônibus estão recusando entrar lá, porque está quebrando o retrovisor. Próximo. Isso aí é o nosso contato. E lembrando também agora, voltando aqui para a gente, é que o ano passado a gente pediu uma emenda de 300 mil reais para colocar LED lá no Meia Lua, e essa emenda é capaz que não vem. Mas, graças a Deus, o outro vereador conseguiu desviar, ou sei lá, manobrar emendas dele lá, e jogou para terminar de colocar as LED lá no Meia Lua. Então, obrigado aí, vereador, obrigado, governo, obrigado, prefeito, sei quem, que conseguiu fazer isso para o nobre vereador. Obrigado, porque esse vereador aqui deu a cutucada. Agora eu só vou esperar para me ver aonde eu vou cutucar no Meia Lua para vir mais melhoria, porque está vindo melhoria, eu vou agradecer. Porque eu sou da opinião, não importa quem está fazendo, o importante é fazer. Obrigado. Obrigado.